Jean, bala o meu blanco. Você hoje pegaria aquela mina que dava mole pra você no BBB? Qual é a mina que te dava mole no BBB? Que me dava mole? Ah, cara, eu acredito que o que mais chiparam foi eu e a Gisele e eu e a Fly, né? Que daí ficava até uma brincando com a outra na época, tipo... Vamos supor, lá dentro eu peguei a Gisele, eu dei uns beijos nela. Cara, foi até uma situação legal. Porque, mano, direto, aconteciam algumas situações eu e a Gisele aqui fora que eu não curti. E aí teve uma fã que me mandou uma carta, tá ligado? E ela é fã meu e dela. E a menina mandou uma carta, tipo, botando várias razões pra dizer que talvez eu esteja errado. Tipo, muitas coisas que eu... A maioria dos podcasts eu falava, uma pessoa que você não quer conversar aqui fora. Eu falava, Gisele, talvez hoje eu posso evoluir ao ponto de dizer que... Revei isso. Porra, beleza. A menina me escreveu uma carta, três folhas, eu parei pra ler. Aí ela falou, ó, naquele dia, tal, 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 você que fez isso. Eu falei, beleza, tá bom, essa eu errei. Aí o outro dia... Aí eu falei, essa eu não concordo. Aí ela que tá errada. E eu falei, mano, eu sou... Justamente você falou, você não é uma moleque de guardar rancor de nada. Eu falei, mano, beleza, tá bom, eu abaixo um pouco a guarda, então. Põe uma menina que mandou, porque a menina é fã pra caraca. Ela que criou o grupo, tudo. Então eu posso te dizer que, pô, não ficaria com ela. Aqui fora, mano, talvez eu possa ter errado. Muitas vezes ficar martelando a menina, tipo, tudo... Ah, com ela eu não quero papo, não quero conversar. Talvez eu tenha até um pouco de razão nisso, argumentos meus, mas... Pô, não tem problema, mano. Ficar zerado e se encontrar em rolê, tipo, cumprimentar. A minha parte, eu cumprimento todo mundo, cara. Acabou lá dentro o Big Brother? Acabou, tipo, virou a chavinha, cara. Aqui fora todo mundo tem que se ajudar. Pintou um trabalho pra mim, vai com a Red Bull. Eu quero que esteja um amigo meu fazendo junto. Tem que ser assim, é todo mundo somando, entendeu? Então eu acredito que, sim, é, tipo, não ficaria com nem ela nem a Fly, tipo, não... Sou amigo dela, da Fly, não... Ela tá namorando, tudo, respeito pra caraca. Mas não ficaria. Acredito que não são pessoas que, tipo... A partir, tipo, hoje em dia, tipo assim, eu não... Pra mim, não faz meu tipo. Já foi, já foi, já passou. É, exato. A partir do mundo... A partir do mundo...